A CIDADE NO BRASIL Desejos de cais, pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais, de céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer O sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar Por ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer O sonho acontecer Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer O sonho acontecer Aonde nasce a fonte do ser 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 O sonho acontecer Aonde nasce a fonte do ser